Fala meus queridos, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo de novo, espero que vocês estejam tendo dias maravilhosos e uma semana maravilhosa por aí. Hoje a gente vai dar uma olhada, amiguinhos, na atualização de desenvolvimento de setembro, né? Então vamos começar aqui pelos pontos-chave, não vamos enrolar não, vamos dar só uma pincelada em tudo aqui que tá acontecendo, só pra você ficar por dentro de como está o Axie, né? O que eles estão planejando aí, quais são os próximos lançamentos, as próximas novidades. Então vamos lá, quais são os pontos-chave aqui que os desenvolvedores trouxeram pra essa atualização de setembro, né? Ela saiu 10 horas atrás, tô gravando esse vídeo no dia 9 de setembro, às 9 horas da manhã, então ela saiu ontem à noite. Então aqui eles falam que o Axie é a aplicação que mais gera receita, né? De todo o universo cripto aí nos últimos 30 dias. Então, tipo assim, a galera tá ganhando muito dinheiro com o Axie. A galera que eu digo o Axie em geral, né? Os jogadores, os desenvolvedores, todo o ecossistema tem gerado muita receita. Aí eles falam que estão fazendo progresso, né? Quanto ao staking do AXS e a dex do Ronin. Então é o seguinte, em breve, eles já estão falando que em breve tem um tempo, né? Em breve eles vão lançar esse staking do AXS. Então os players vão ter a capacidade de travar o AXS deles, né? Eles colocam o AXS deles em staking e conseguem, com isso, gerar juros em cima desse AXS. Então seus AXS começam a render. É quase como uma poupança de AXS, né? E a dex do Ronin vai conferir uma liquidez muito boa pro ecossistema do AXS, né? Você vai poder fazer um swap, por exemplo, de tokens, né? Trocar seus SLPs por Ethereum. Então a galera que tá na escolinha aí e tá juntando SLP vai poder daqui a pouco trocar, dar um swap desse SLP pelo Ethereum pra poder comprar seu próprio time. Esse tipo de coisa vai acontecer e vai ser muito bom. Só disso do pessoal da escolinha poder trocar o SLP por Ethereum dentro da própria plataforma sem ter que ficar pagando gás, né? Porque você poderia hoje tirar o SLP pela rede ROM, lá na Binance dar o swap por Ethereum e depois pagar o gás de volta pra botar dentro do jogo e comprar o próprio time. Então vai facilitar muito a galera que quer comprar o próprio time ou trocar os próprios AXS de ter essa liquidez, de ter essa rotatividade da moeda e consequentemente vai aquecer mais a economia do jogo, pelo menos assim eu espero. Então o desenvolvimento das batalhas V2 e das Lens tá acelerando, né? São outras novidades aí que estão mais próximas. Essa batalha V2 e as Lens, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vamos falar do crescimento do AXS aqui, sobre geração de receita. Então o protocolo AXS gerou mais de 300 milhões de dólares nos últimos 30 dias. Isso é mais do que tudo que tem aí, exceto o Ethereum, né? O Ethereum deu uma bombada no último mês, né? Então deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa imagem talvez fique um pouquinho pequena pra vocês verem no vídeo. Mas o AXS Infinity é esse aqui em segundo lugar, essa barrinha aqui em segundo lugar. Ultrapassada agora, esse mês especificamente, pelo Ethereum, né? Que bombou, bombou, bombou. Então como é que é essa geração de receita do AXS aqui? São aquelas taxas que são cobradas na transação, né? Toda vez que um AXS é vendido no mercado, o jogo coleta aí 4,25%. Então vai compor toda essa receita aqui que o jogo gerou. E eles falam aqui o seguinte. Essas taxas, né? São estocadas no tesouro da comunidade. E vai ser controlado e governado pelos holders de AXS. Então quem tiver o AXS vai ter direito a parte dessas taxas aqui, parte dessa receita gerada pelo AXS aqui, que é diariamente gerada pelo AXS, já que o mercado de AXS, todo santo dia, né? Se a gente abrir aqui o marketing de AXS, vocês vão ver que tem transação todo dia e um volume grande de transações, né? Então olha só, nas últimas 24 horas, 57.585 transações aconteceram no mercado do AXS, né? Todas essas transações, com uma pequena taxinha sendo cobrada de 4,25%, vão compor essa geração de receita aqui do jogo, ok? Agora falando do volume de transações aqui, volume de dinheiro movimentado nos últimos 30 dias, AXS Infinity novamente em primeiro, né? Agora em segundo, da última vez que a gente viu isso aqui, em segundo lugar, estava o CryptoPunks. E agora em segundo está esse Artblocks aqui. Todos na rede Ethereum. E só o AXS com a sua própria sidechain aqui, né? A Ronin, a sua própria carteira, com 770 milhões de dólares. E olha como foi um mês ruim pro AXS Infinity, né? Ele mudou esse volume aqui, nos últimos 30 dias, em 2,26%, né? Olha o tanto que os outros aumentam grande, né? O AXS aumentou pouca coisa, porque o AXS já está muito grande. E esse último mês aí foi um mês de baixa no jogo, o SLP derretendo, a galera perdendo o otimismo no jogo. Muita gente quis sair, a galera mais impaciente aí vai deixando o jogo. A galera mais paciente vai segurando essa grana pra si. Espero que vocês estejam comigo nessa daí. Então eles falam aqui, nossa economia, a economia dos nossos players é maior do que qualquer outro projeto NFT que a gente estava vendo aqui. Agora vamos pro Daily Active Users, né? Os usuários ativos diariamente, isso aqui é muito legal da gente ver. Então a gente tinha chegado até aqui da última vez, né? A gente já tinha visto até aqui, até julho no último relatório deles, né? Esse crescimento gigante e novamente pra agosto a gente vê um outro crescimento gigante. Notem que deu uma desacelerada aqui, tá vendo? Ele veio crescendo 233%, 173% e agora 87%. Então aquele boom do Axie, ele vai perdendo um pouquinho de força, aquele hype todo que a gente teve vai perdendo um pouquinho de força justamente pelas coisas que eu acabei de falar pra vocês. O SLP dando aquela derretida, o jogo dando aquela esfriada. Muito tempo já sem lançar uma atualização, sem lançar uma notícia boa. Então o jogo vai ficando mais morninho, vai ficando mais frio. Talvez seja um momento bom pra galera que quer entrar, entrar nesse momento de baixo, em vez de entrar no hype, de entrar no boom. Então a gente tá aqui com 1 milhão e meio de usuários ativos no Axie, cara. Isso cresceu muito rápido, cara. Eu entrei aqui em maio, olha só. Eu comecei a jogar aqui em maio, não tem tanto tempo. E tinha tipo 88 mil pessoas, cara, no jogo. Olha que loucura, agora tem 1 milhão e meio. Olha o tamanho do crescimento disso aqui, cara. É surreal, é surreal, realmente. É o poder da internet, né não? Então eles falam aqui, agora nós temos 1 milhão e meio de usuários ativos diariamente. E aí eles falam que o crescimento deu uma desacelerada, como eu mostrei pra vocês aqui. Eles até falam, né? O crescimento deu uma desacelerada mesmo. Eles culpam aqui aqueles problemas de servidor que nós tivemos aqui em julho, né? O jogo deu um crash no servidor. Eu tenho um vídeo sobre isso falando aqui no canal. E aí eles falam assim, ó. Vai ter momentos de crescimento lento ou negativo no jogo. Essa jornada não é pra aqueles de coração fraco, né? Nós vamos continuar seguindo. É o que eu acabei de falar pra vocês antes mesmo de ler isso daqui. Eu já tinha dado esse papo pra vocês. Os pacientes vão segurar o dinheiro dos impacientes. Então existem momentos em quase todos os mercados de alta e de baixa. Então a gente tá passando por um momento mais morno, um momento mais de baixa pelo jogo. Eu vejo assim dessa forma. Fico feliz que eles tenham colocado dessa forma aqui também, porque confirma o que eu tenho na minha cabeça. E aí é isso, cara. A gente tá passando por esse momento um pouquinho mais lento. Que, cara, não é lento nem um pouco, cara. Ainda assim tá crescendo muito rápido, né? Só não tá aquele absurdo que já foi no passado. E a gente pode ainda voltar a experimentar um outro crescimento absurdo como esse daqui no futuro? Podemos, cara. A gente não sabe, né? Mas agora tá um momento um pouquinho mais morno mesmo do Axie Infinity. A gente tá precisando de mais novidades, mais sangue novo no jogo. E isso vai vir daqui a pouquinho. Logo, logo. Então, falando sobre o Axie Infinity, eles já tinham lançado essa imagem aqui sobre como a expectativa que o jogo fique graficamente, né? O jogo vai passar por mudanças, vai ser reformulado. Eu gosto sempre de lembrar o pessoal que acompanha as minhas lives na Twitch que o Axie Infinity, como a gente conhece hoje, não é esse o jogo que eles planejaram. O Axie Infinity não é esse o jogo que a gente tá jogando. O jogo que a gente tá jogando é uma versão alfa, uma versão beta do jogo. É uma versão pré-lançamento ainda. O jogo, ele vai envolver um mundinho que é Lunar. Você vai envolver vários outros aspectos de batalha. Vai envolver briga com o chefão de galera. Então, tem muita coisa aí que não tem no jogo ainda, né? A gente tá jogando só uma versãozinha de teste do jogo. Então, vamos lá. O Betos V2, que eles também chamam de Axie Infinity Origem, é um sistema de batalha que tá vindo aí, né? Vai introduzir o Axie a uma nova audiência. Então, ele vai ser mais rápido, mais dinâmico e vai permitir que as pessoas testem o jogo, né? Um demo do jogo, antes de tomar decisões econômicas. Então, são aqueles Axies que a gente já vem falando há um tempo. Os Axies grátis, os Axies ligados à conta, né? Então, vai ficar mais fácil ainda dos nossos amigos, das nossas famílias se envolverem sem ter que usar as criptomoedas pra, eles falam assim, pra se apaixonar pelos Axies. Então, eles estão trabalhando no último capítulo do Aventura, né? Do PVE, com algumas artes conceituais e terminando, né? O design dos inimigos, né? Ou eles já terminaram o design dos inimigos. Então, provavelmente a gente vai encontrar personagens assim, né? Eles já estão terminando o desenho dessa parada toda. E aí, eles estão trabalhando pra trazer vários chefões únicos, desafiantes. Estão trabalhando também em melhorar o sistema de PVP do jogo, né? O modo Arena. Reestruturação das cartas também, eles falam aqui, né? Os desenvolvedores, os designers estão trabalhando nos status, nas habilidades, das partes do corpo, nas cartas do jogo. Então, eles querem que as cartas mantenham, né? O espírito e o conceito delas. Mas também estão adicionando novas mecânicas ao jogo, cara. Isso vai ser muito maneiro, cara. Isso vai ser muito maneiro. Vai dar uma chacoalhada muito maneiro no Axie. E sobre a nova arte das cartas, né? Ele já vem um tempo falando que eles vão mudar as artes das cartas. Colocar cartas mais bonitas no jogo. Então, eles já terminaram mais ou menos 70% das novas artes pras cartas. E aí, a gente vai falar aqui agora um pouquinho das Lens. Eles trazem essa imagem bem bonitinha aqui. Tem um Axiezinho bonitinho aqui com Beach Pumpkin Carrot. E... Não dá pra saber qual é a boca dele aqui. Mas bem legal essa imagem. Vamos ver o que eles falam aqui sobre as Lens. Então, eles estão com novos designers, né? No... Nesse projeto das Lens. E aí, tem algumas direções que eles podem seguir. Então, nós vamos poder... É... Craftar, né? Montar, construir... É... Estruturas. É... Mexer com materiais. Coletar recursos no mapa. Eles falam como se fosse um parque temático, né? Esse mundo de Lunacia. Que você vai ter experiências com vários minigames, né? O pessoal já falou que vai ter... Cada um na sua Lens. Vai poder construir seu próprio minigame. As outras pessoas vão poder jogar esses minigames. Eu já falei sobre o potencial absurdo que isso tem no outro vídeo que eu falo sobre o futuro do Axie. Quem quiser conferir, dá uma passada lá. Vou deixar o link pra vocês aqui no final do vídeo. E aí, uma batalha estratégica entre exércitos pelo controle do território e de recursos. Então, você pode juntar com a sua galera, juntar com a sua guilda, fazer... Matar chefões, né? Fazer raids. Ou controlar recursos no mapa. Pegar um território pra você. Esse tipo de coisa deve acontecer nesse mundinho de Lunacia também. Mas... Então, eles falam aqui que por enquanto eles estão focando nessa parada aqui dos materiais. Construção de estruturas, né? Crafting. Crafting, eu não expliquei direito agora. Mas é... É você pegar madeira e óleo e fazer um terceiro negócio. Aquela coisinha bem Minecraft, né? O Minecraft, vê esse craft... Eu também tava me fugindo a palavra aqui em português. Mas é justamente isso. Essa... Essa manufatura, essa confecção de coisas aqui. A partir de determinados recursos. E aí, fechando aqui. Falando sobre a Ronin. Sobre a carteira Ronin. Agora, a Ronin tem mais de um bilhão e meio de dólares depositado em ativos do jogo. Olha o número disso aqui, cara. Um bilhão e meio de dólares. O contrato de staking do Axie está sendo auditado. Então, já deve estar muito perto de ser lançado. E nós temos já o design pra Ronin Dex, né? Que é o que eles chamam de Projeto X. Tá completo isso aqui, cara. Olha que legal. E esse é provavelmente o ponto mais crucial no short term, no curto prazo, né? Pro roadmap deles. Roadmap é o que eles planejam lançar. As novidades do jogo. Então, no curto prazo, essa talvez seja o aspecto mais crucial. Esse Ronin Dex que eu falei pra vocês aqui no comecinho do vídeo. Legal? Então, é isso, pessoal. Não tem muita novidade aqui. Tem mais notícias, né? Sobre o que vai ter, o que não vai ter. Fala sobre um pouquinho do crescimento do jogo. Mas as coisas que a gente está esperando estão cada vez mais pertos, né? O staking do AXS. A Dex da Ronin. Então, muita coisa vem por aí. É interessante vocês terem essa mentalidade que eu falei. Sobre o jogo estar passando por um momento mais morno. Um momento mais friozinho. E aí, depois, pode ser que a gente veja novos momentos de alta aí no futuro. Todo mundo espera que sim, né? Agradeço demais por vocês terem ficado aqui comigo hoje, pessoal. Fiquem na paz sempre. Tamo junto. Muita saúde. E até a próxima.